Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre Marinho Pérez, zagueiro lendário que jogou a Copa do Mundo pelo Brasil. O ex-zagueiro da seleção brasileira, Marinho Pérez, faleceu aos 76 anos de idade nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, em um hospital particular de Sorocaba, no interior de São Paulo. Estava mais de um mês internado após uma pneumonia, além de complicações nos rins, e no coração. O GE conversou com Mazé Pérez, irmã do Marinho, e deu detalhes sobre os últimos dias do lendário ex-jogador. O quadro se agravou depois de uma infecção urinária, e Marinho passou a não responder mais aos medicamentos. Ele ficou entubado na UTI nos últimos oito dias. A saúde passou a ficar debilitada há quatro anos, quando Marinho sofreu um AVC. O velório aconteceu na Ociel da Vila Cis, em Sorocaba, e o corpo do jogador foi cremado. Nascido em Sorocaba, Marinho Pérez começou a carreira no São Bento. Depois se destacou no Portuguesa e para o Santos, onde atuou de 1972 a 1974, nos últimos anos de Pelé com a camisa do Peixe. Em 1974, aliás, foi o ano que Marinho disputou a Copa do Mundo na Alemanha, como zagueiro titular e capitão da seleção, e foi eliminada para a Holanda. No mesmo ano, transferiu-se para o Barcelona, clube que passou três temporadas, e de volta ao Brasil, ainda atuou pelo Internacional, Palmeiras, Galícia e América do Rio de Janeiro. Então noticiamos o falecimento do lendário jogador Marinho, que faleceu segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, aos 76 anos de idade. Nossos ossos e pesados familiares, amigos e fãs do futebol. Mais uma vez, agradecendo aos nossos parceiros Ricardo, lá de Porto Alegre e Bruno Madeira, do Rio de Janeiro. Esse é o canal Euris Alves e o seu canal de homenagens. Euris Alves e o seu canal de homenagens.